E aí meus amores, esse é o nosso canal, tá? Deixe logo o like aí, inscreva-se no canal, vou ter uma notificação. Vou gravar pra vocês hoje aqui um pouquinho, tá? Um pouco no meu domingo, eu já tô voltando pra casa, que a gente veio caminhar, aí eu vou gravar pra vocês aqui, tá? Um pouquinho, um pouquinho da volta, tá? Aqui tá muito sol, com o motor, tá todo estilo assim, né? De apel, vamos embora. Aí tá, a gente tá em quatro pessoas, aí vai gravar pra vocês aqui o caminho, tá? Um pouquinho, gente, agora vamos voltar pra casa, caminhou, já andou um bocado, a gente foi pra casa da minha tia, aí agora tomo aqui, descanso um pouquinho, né? Que tomo cansado demais, já lembro muito de que o sol é com o motor, já tô aquipada por causa do sol, né? Um pouquinho, tá muito quente. Olha a fazenda, olha, bem chique. E quando eu vim pra aqui, me dou-se de pé e Cíntia. Bora, bora subir a ladeira de novo, né? Bora, Sandra. Tô morta. Ai! É ladeira. Pra descer foi uma, mas pra subir empurrando. Oi? É, bê-se. Porque foi de manzinho que eu levei, né? Agora tem que estar empurrando pra subir ladeira, né? Tá não, bê-se. Porque queria chover, né? Mas é a paisagem linda, olha pra ler. A mensagem tá bem verde. Paisagem bonita. Oi, gente. Vamos lá, gente. Isso aqui é a turma que vai ver. Ali, Sandra, Lânia. Vamos embora, né? E eu tô aqui atrás. Vai ver o sol. Não é o sol. Ai. Não, saca, tá muda. Ai. Vai emagrecer. Tá difícil, Liz. Tá com a aludada de vida. Tá difícil. Tá difícil. Ai. E aí, meus amores. Aqui tá eu. Eu conto todo o chapéuzão. Que o sol tá demais, né? Ai. Que calor. Cadê os bois foram embora? Foi tudinho? Olha. Os bois foram embora daqui. Ah. Tão lá embaixo. Eles lá embaixo. Ai, gente. Olha. Agora tá bom pra pegar a feloro. Aqui não tem boi. Só tem cavalo. Cavalo é mais moço. Oi, meus amores. Tô aqui empurrando. Olha. Vou de bicicleta. Fui. Pera aí. Por que tá rindo pra eu gravar, né? Subindo na madeira. Vai pedalando. Repara mesmo. E o meu Deus te costumou ali. Ai. Eu já vou parar. Ai. Já parou, Liz. O outro morro, né? Já tá. Já chegou aqui ainda. Agora soltou. Olha que tomou no banho, né, Liz. E o calor, Liz. Eu tô aqui soltando o calor. Eu tô no banho. Ninguém tem que comer aí mais nada. Eu tenho ali. Eu tenho um salgadinho. Eu tô no banho. Eu tô no banho. Eu tô no banho. Gente, é que tá um calor. Eu tô no banho. Repara uma aqui. Já. Outro. Não, não. É pra lavar, não. Ai. Ai, gente. Menino, o calor. Cadê? Me dá um pouquinho pra se molhar. Eu tenho um discote. E outro salgadinho. Ali. Olha o cabelo. Nem que eu vou levar o meu cabelo. Porque tá um calor tão grande. Lain, aí o calor tá muito. Tá muito calor. Ai. Essa aqui nem consegue bater a bica. Eu não entendo. Vai, vai, vai agora. Olha. Olha. Agora sim, né? Isso. Água é vida. Água é vida. Ai. Porque é o calor, viu? Lain, eu tô no banho. Agora sim. Cadê, Lain? Deixa eu ver. Eu vou tomar banho também. Eu tava ali parada que tava quente demais. Olha, gente, o calor. Ai, que vagaboa. Porque é o calor. Tem coisa melhor do que isso, não. Olha, né? Deixa de que é água. E a fome bateu. Eu acho que já quase uma... E ó, ó. É água mineral. Deixa. Deixa. É que mais rico, mas tá. Tu não bebeu mineral. Pode beber. Gente, essa água é tão gostosa, tão gostosa aqui. Tá tão fruinha. Pega isso na bicicleta. É porque é o preço que sai o ar, sai. O que é isso aí? Oxi, olha. Oxi, aqui é bom. Tem bolacha, manteiga, tudo certo. Nessa hora. Agora eu sou baladeira. Tem manteiga na fome. É, Bicilice. Porque tava muito quente. Mas não... Qualquer coisa deu mais na cabeça. Foi a quentura, Lain. Por isso. foi que eu passei mal, foi a quentura que estava passando mal, foi? a quentura, foi a quentura que estava demais ai que chega a estar tão bom, chega a estar bem oxe, vai errar, tem essa bunda no meu longe direito ela porque daqui pra chegar em casa não tem sangue né eu moro ali não, foi maravilhoso não é, ele vai subir lá eu posso subir lá, subir ao chapa 9 vai dar para ele, é pessoa não, é chapa eita, devo estar agora é naquela que tu manda é ali que eu moro, não é naquela dali gente, olha o bando meus amores, aqui está o centro da cidade só que hoje é domingo e está tudo fechado tá vendo? aqui é uma parte do centro, pera ai para eu não cair aqui, deixa eu ver se tem carro eu vou entrar aqui e dizer olha, está vendo? aqui é o centro, tá? cidade, que loja, que loja, que banco olha, está vendo aqui a sulanga de roupa, né? só passar aqui o centro fechado, tá? da minha cidade cidade que atende ali tem o mercadinho aberto está vendo? o centro gente, olha estou cansado mas estou quase perto, né? já é legal fazer, né? aqui está da minha sogra por ali aí estou quase lá, né? estou indo devagarzinho por aqui porque aqui já é parte que tem carro, né? tem que ter cuidado, né? o quezinho doido, né? bater aí estou indo devagarzinho tá? olha lá, né? cansei ai, cansei olha estou aqui uuuuh não ai, mas amor cansei cansei cansado vai ver um carro ali para por aqui deixa eu ver